Vai! Então, Feliz Ano Novo, galera! Vamos com tudo! Boa noite! Esse é o programa Envolvidos na TV Com muito pique, muita alegria E hoje vai ser uma festa aqui Vamos começar em altação Boa noite, Ana de Paula Boa noite, Denilson 3D Programa Envolvidos ao vivo pela Amaral TV E Feliz Ano Novo, né? De novo Exatamente Nós só comemoramos o Ano Novo Muito bom, né? Bom, hoje só tem atração boa aqui Na nossa programação Hoje tá show de bola Tá show, daqui a pouco Teremos muita informação Vamos conhecer uma cultura maravilhosa Que é a cultura egípcia Tenho certeza que tem muita gente em casa Que tá curioso Vai ter muitas perguntas Pode entrar aí, ó Através do WhatsApp Vai lá, manda sua pergunta Nas nossas redes sociais Caramba, vai ter internauta Que não vai nem piscar hoje Exatamente Nem chega aqui no piscar As nossas redes sociais Envolvidos na TV Instagram e Facebook Vai lá, que eu sei que você tem Curiosidade, perguntas Vai ver nossas fotos lindas Eu... Exatamente Denilson 3D Olha o louco meu Ele estraga, ele estraga Mas enfim Vamos começar já chamando, né Nosso elenco aqui Vem cá, Verena Toda gata, toda chique Pegou toda linda Toda linda Boa noite, Verena Muito bom Boa noite Muito bom receber Fica aqui no meio, ó Isso, fica bem no meio Aqui a gente Que tá toda linda Isso Estamos felizes em receber você novamente Aqui no nosso programa Mais uma vez Participando E já tô vendo que tem um terceiro olho Aqui, é isso mesmo? Isso, eu tenho um terceiro olho aqui, ó Pra homenagear o pessoal que vem vindo por aí, né? Muito bom, já gostei Criativo, ó Não, já entrou no clima do programa Pois é, já entrei no clima Tô curiosa, gente Como vocês aí de casa também Todos os internautas É verdade Muita gente vai estar curiosa Pra poder conhecer um pouquinho Uma cultura que é muito rica E muito diferente da nossa E eu sei que como nós temos curiosidade O pessoal de casa que tá nos acompanhando também tem Deixa eu te falar uma coisa Hoje não tem o quadro Fogo no Parquinho Mas volta na próxima quarta, dia 11 Até porque vai pegar fogo aqui hoje Exatamente No quadro vai vir um tema bem polêmico Que eu já sei Que vocês já vão aprontar Porque eu sei que tem muita gente aqui Hoje ele não tá aqui, né? O XP Hoje ele não veio Mas no próximo dia 11 Ele vai estar aqui conosco Já estou convocando ele aí Já estiver É o ponto X É o XP É o ponto X É o ponto X, XP Mas ele vai estar aqui Porque ele é sempre contraditório Né? Nogunos temas que a gente coloca aqui E o último deu que falar, hein Verena? Foi muito bom, hein? Foi muito bom, viu? E hoje vai esquentar também Porque olha Pessoal egípcio Deixa a mulher bonita, gente Olha que cultura, hein? É verdade, viu? Só tem mulher bonita como nós aqui Só o Denilson que estraga Mas a gente dá, né? Elas devem ter alguns panos A gente pode jogar por cima aqui Pra disfarçar na hora, né? E vai ajudar bastante Verena, fala seus contatos Pra quem tá nos acompanhando aí Outra coisa Verena, tem programação também Aqui de quarta-feira Fala um pouquinho, pessoal É, de quarta-feira também É cada 15 dias Nas mesmas datas Que o de vocês É o programa da Verena Aqui a arte é plena Meu telefone é 95773-5726 De novo Instagram Aires Labareda Facebook Verena Aires Labareda Quem quiser contratar Patrocinadores Cantores que queiram Também gravar DVD E queira Gravar um videoclipe Com o Dinho Produções É só me chamar Estou aqui O meu telefone Novamente 95773-5726 Aguardo vocês Opa, aí sim Muito bom, hein Verena Adorei Estou aqui Querendo ter É verdade Dá uma desfiladinha Porque ela tá gata, gente É preciso mostrar o figurino dela Vai lá dar uma desfilada Porque tá muito gata Ó O fantasma concorda É Eu O fantasma concorda Olha lá Tá muito linda hoje Tem que desfilar Pra gente poder ver o figurino Ó Ó Adorei, Verena Muito bom Vai lá, Verena Daqui a pouquinho a Verena volta Mas tá lá Senta aí, Verena Isso É verdade Gostou, né O fantasma tem que baixar o fogo dele Porque ele é casado Nem pode Cuidado Senão hoje você vai desaparecer Eu tô sentindo falta do velho Chico Ele tá por aí aprontando, Denilson? Não, olhando Já tá pronto? Ó, o Chaves ali Nós temos um Chaves aqui Que anda aqui nos estúdios Que é uma beleza Ele vai sempre nos comunicando Se o convidado tá pronto ou não Mas daqui a pouquinho Vai entrar o velho Chico Que vem diferente hoje, né? Hoje ele vem bem diferente Vem mais aqui pra frente Isso Mas antes vamos chamar a nossa convidada? Vamos Pode chamar ela Fala aí quem é Vamos lá Então Ela que vai vir pra cá Pra cantar Pra dar um show Pra falar um pouco da sua história Eu vou chamar ela já que agora Sem demora então Vem pra cá Um, dois, três Vem aqui, Bruna Oliveira Seja bem-vindo, garota Já gostei do figurino da Bruna Já adorei Come on, Bruna Boa noite Seja bem-vinda Oi, Bruna Boa noite Adorei seu figurino Gostei, hein? Não, eu achei outra coisa legal Essa história é maravilhosa Ela chegou aqui e falou Everybody? Falou? Everybody Cheia de charme Muito bom Bruna, fala um pouquinho do seu trabalho O pessoal de casa conhecer Saber o que você faz Porque o figurino já chama atenção Exato Gostei de tudo Desde o cabelo Até os acessórios A roupa Adorei Maravilhosa Fala um pouquinho do seu trabalho Pra gente conhecer Então, eu ainda não canto Assim, eu já canto em alguns programas de televisões Eu ainda não tenho músicas autorais Eu canto covers Ótimo, mas você? Sim, mas já é uma artista Mesmo que seja cover, mas já é artista Você tem algum lugar específico que você gosta de se apresentar Assim, nos eventos que você vai Que você frequenta Tem algum, sei lá, algum parque Tipo, já se apresentou em parque Tipo, parque do Ibirapela Que tem muitos artistas que se apresentam lá também Não, ainda não Só bares, assim Peças, assim Sertaneja Forró Eu canto de tudo Canto de tudo mesmo? Legal, um artista Versátil Todos os estilos Você mistura Sim Não tem problema com nenhum outro É, diversificado Uma curiosidade Seu visual é em homenagem a quem? Ou é seu estilo mesmo? Ao pop Deixa eu trocar aqui seu microfone Isso, pega esse aqui E me dá esse aqui Pronto Ao pop Eu gosto de rock Gosto de música Qual é a cantora que inspira a Bruna de Oliveira? Ai, são muitas Então fala aí Pode falar umas Madonna Lady Gaga Começou bem O Amy Winehouse Adele Ariana Grande Beyoncé Poucas, né? Nem divas Agora eu vou falar brasileiras, né? Porque eu sou muito americanizada Marília Mendonça Pitty Já tá ficando Muito bom também, né? Itali Ah, vou que isso Me fala uma coisa, Bruna Quem te incentivou A se tornar uma artista A cantar? Quem te deu uma força? Falei, ó Vai lá que vai dar certo Você tem um dom Desde criança eu canto Desde os seis anos Desde os seis anos, hein, Denilson? Já nasceu cantando praticamente Ah, uma das cantoras Que me inspirou Foi a Whitney Histon Maravilhosa, né? Sim Inesquecível Mas a sua família te apoia Amigos Gostam do seu trabalho Te dão força Gostam Isso é importante bastante também, né? E o que você vai cantar pra gente hoje? Fala aí Eu vou cantar em homenagem Às cantoras sertanejas Marília Mendonça E também vou cantar Maiara e Maraísa Opa, então vamos ouvir, hein? Tem Maiara e Maraísa E Marília Só tem só Cover Cover Sim Ok, mas só tem só divas, hein? Então quero ouvir Deixa eu trocar aqui com ela Canta com esse daqui, ó Vamos ouvir, então A apresentação da Bruna Oliveira Obrigada Então, com vocês Bruna Oliveira Bruna Vem cá, Denilson Opa Fala a técnica aqui A Bruna vai cantar Cadê? A música da Bruna tá pronta aí? Isso, tá pronta? Isso, então vamos soltar aí a música da Bruna Então a gente vai deixar a Bruna aqui sozinha Ela e a Verena, né Verena? Só o curtinho Vamos lá Bruna Oliveira Bruna Oliveira Agora vai pra valer Ah, esse tom de voz eu reconheço Misturar medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem De me negar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Tanta novada No campo Tempo A gente se prender na flor Por conta de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse o que tinha feito antes No mundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse o que tinha feito antes No mundo sempre fomos bons amantes Tanto amor Tanto amor Tanto tempo A gente se prender na flor Por conta de outra pessoa Só dá pra saber se acontecer É E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse o que tinha feito antes No mundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse o que tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes Iê, 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 iê É o fim daquele medo bobo É o fim daquele medo bobo Opa, já vai entrando já no pico direto Diretão Bruno Oliveira cantando Música da Maiara e Maraíza É Já tá ficando chato, né A encheção de saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se que dói me doer se é em você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando eu olhar pra trás já fui embora E todo esse caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se que dói me doer se é em você Vai Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada a porta desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando eu olhar pra trás já fui embora E quando se der conta já passou Quando eu olhar pra trás já fui embora Opa, nós tivemos aí Bruna Oliveira cantando Muito bom, adorei a Bruna Vim mais aqui pra frente Isso, a gente tá muito pra trás Vamos mais pra frente assim Ah, ficou nada Nem deu pra perceber Apareceu ali uma hora Acontece, nada Ficou ótimo Adorei você cantando Duas grandes artistas Aí três, né? Que foi Mayara e Mara Isa E também Marília Mendonça Três grandes artistas da música sertaneja Até que não fica uma falha de comunicação Teve uma falha minha ali Eu não sei que ela ia cantar Mayara e Mara Isa, né? A música que ela cantou agora Você falou outra? Marília Mendonça Então só pra explicar Porque é mal, ela é falha minha Não, mas cantou Mayara e Mara Isa A primeira e depois vai ter a primeira Eu só confundi na ficha técnica A primeira com a segunda Mas tá tudo em hora Mas são grandes artistas da música feminina Sim Mandou bem É um programa muito importante Hoje eu tô assim Um pouco nervosa Tá emocionada, Bruna? Tá emocionada, fica Nós também estamos emocionados De receber você aqui Adoramos a sua participação Fique em paz Foi maravilhosa Tenho certeza que o pessoal de casa adorou Obrigada, gente E quero dizer pra você o seguinte Parabéns pela simpatia E você já tá convidada Pra voltar mais vezes aqui Exatamente Boa sorte na sua carreira Aí você vai vir bem mais calma Exatamente Quer passar contato no Instagram Telefone pra contato? Pode passar É, meu contato é o WhatsApp DDD 011 982 621277 Instagram Arroba Bruna com dois Ns Oliveira Oficial Pode me seguir lá Que eu Ela vai te adicionar Ela vai te adicionar E você que vai tá lá Entrando nas redes sociais da Bruna Também vai poder conhecer o trabalho dela Chamar ela pra animar muita festa Muita coisa boa Adorei, Bruna Boa sorte Obrigada, eu que agradeço a oportunidade Muita boa sorte pra você Muito feliz de realizar esse sonho Pra nós também De receber você aqui Boa sorte Sucesso na sua carreira Vai com Deus aí E já está convocada A voltar novamente aqui na programação Se quiser acompanhar a reta da programação Também fica à vontade, ok? Ok Muito obrigado Então, a gente vai agradecer aí, Bruna Obrigada Já fico com o convite pra você voltar mais vezes Obrigadão Vai lá, Bruna Oliveira Muito bom Adorei a Bruna Roupa, figurino Tudo maravilhoso E teve dancinha também, né? Tem Não para, né Tênia? Não para, exatamente Não é não, fantasma? Tô sentindo falta até da nossa música aqui, ó Pra trazer uma pessoa Sabe quem é que vai vir aí? A gente tem uma personalidade também Que é dos tempos antigos, não é isso? É Cadê ele? Venha cá, velho Chico Ele trouxe um amigo Não Não é, velho Chico? Ele vai vir daqui a pouquinho Vamos agora pra atração Ah é? Cadê? Cadê? Cadê a atração? Super atração Cadê? É o velho Chico ou não é que vai vir aí? Vou pedir pra Verena ir lá buscar ele Vai lá, Verena Vai lá buscar a nossa atração Ele vai entrar depois A Verena vai lá pra trazer ele depois Mas ele vai entrar depois Vamos chamar a atração principal Ah é, é verdade Vamos chamar a nossa atração principal Depois a gente chama ele Isso Vamos chamar então Hoje a gente vai receber aqui Uma Vou dizer uma galera Mas algumas pessoas bacanas E importantes dentro da cultura egípcia Que eu já tô adorando Não é isso, Denilson? Isso Que é fantástico Eu sei que o pessoal de casa tá super curioso Muita gente perguntou Vai quando, Tânia? Calma Vai tá dia 26 Que é hoje E vai falar um pouquinho sobre toda a cultura A gente vai entender como funciona Tudo dentro do universo egípcio Porque é muito curioso A gente muitas vezes acompanha através de filme Vamos atar a curiosidade de internauta já agora É verdade Pode chamar aí, Denilson Quem é que vem aí? Vamos chamar pra cá agora Um grupo egípcio maravilhoso Vamos pedir pra elas já virem pra cá Isso Anou Elzaki e sua equipe Pode vir A gente vai ter um desfile agora bem bacana Das roupas típicas Do país egípcio Exatamente Vamos ter agora aqui então Uma apresentação clássica com cultura Toda a história Exatamente Toda uma cultura bacana Que são alguns modelos Que muita gente tem curiosidade de conhecer Não conhece E a gente vai poder mostrar pra você que tá em casa E conhecer um pouquinho do que é essa cultura Através das vestimentas aí, né? Que é muito bacana Vai vir as meninas mostrando aqui Configurando todo o trajado Tem até alguns Alguns Acredito que é candelabros, né? Tem até uma decoração bacana aqui, ó Que o pessoal já tá podendo ver E acompanhar Que é muito interessante Com alguns candelabros Tem até algumas luzes Que eu adorei Algumas almofadas também Que é muito bacana O pessoal poder conhecer Só vendo aqui pra essa produção Eles já estão contando a produção Cadê elas? Vão entrar agora? Já pode vir já Que aí o pessoal já tá curioso Deixa eu ver aqui A Nur Elzaki Que é a líder do projeto aí A Nur Elzaki A Nur Elzaki Pode vir, Nur Só depois? Então vem as meninas Cadê as meninas que vai mostrar? Já estamos no clima, Nilson Opa, é Já estamos Nem sei como que é que dança Elas vão dar uma aula aqui Pelo menos que elas vão ensinar aqui Hoje ao vivo, hein galera Isso aqui é tudo ao vivo Então se preparem Porque o palco vai ficar enfeitado Aqui agora Isso, pode vir Literalmente com a presença Aqui pode vir Isso, ela vai mostrar aqui um pouco Do desfile das roupas Que são utilizadas Dentro da cultura egípcia Boa noite Boa noite Boa noite Você é a? Maria do Amparo Muito boa Maria do Amparo Vai mostrar pra gente O modelito Olha só gente Que lindo Dá uma voltinha Maria Pro pessoal de casa Vê, ó Tem um detalhe bacana Atrás Vira aqui de novo Isso Olha só que detalhe lindo Pode virar de novo Fala um pouquinho pra gente Desse figurino Olha, não tenho o que falar muito Porque é minha professora Mas é um prazer estar vestido com essa roupa Ela me convidou ontem E eu amo essa cultura egípcia Então estamos aí Vai lá Depois a Noor É o Zaque que vai nos explicar Como que é a questão da roupa Todo figurino dentro da cultura egípcia Legal Eu já adorei Tenho certeza que todos os internautas estão curiosos Como eu estou curioso aqui, né? Como estou, né? É verdade Muito linda a roupa Vai lá Maria Linda a roupa A gente vai ver agora uma outra Um outro figurino também fantástico Pode vir Então nós temos aqui a Maria do Amparo Isso Pode vir agora o próximo Olha esse que lindo Fantástico Boa noite Boa noite, quem é? Lazuli Venturini Vou repetir de novo, por favor Lazuli Venturini Lazuli O nome já é bem curioso Gostei também da roupa Dá uma voltinha O pessoal de casa Para poder ver Vem aqui Isso Gostei do detalhe também, ó Muito bacana Seria uma roupa com candelabro Seria esse daí? É, esse é um candelabro, né? No candelabro A roupa é uma roupa egípcia Feita pela minha professora Nora Eusef E o candelabro é um... Não tem a roupa, né? Mas o candelabro... Ele compõe todo o figurino junto Ele compõe o figurino Ele compõe o figurino E tem uns detalhes interessantes também aqui, ó Também bem bacana Junto com o candelabro, né? Junto com o candelabro Tem uns detalhes, né? Que eu gosto muito desses detalhes, né? E a gente usa também o véu Porque o véu também ajuda A segurar mais o candelabro Porque conforme a gente vai dançando, né? Então eu me sinto mais segura, né? Depois eu tenho tanta curiosidade De algumas... Relacionar... São dois... Inclusive, Tânia? Muita curiosidade Porque ele é um pouco diferente De algumas outras culturas Que muitas vezes a gente Até mesmo se confunde Acha que é tudo igual Mas eu acredito que não seja Depois ela vai explicar Porque eu tô vendo Que ele é um pouco diferenciado De uma outra cultura O modelito da roupa dela Ele é um pouco diferenciado A gente vê a utilização De muitas joias Que também é muito bacana, ó Utilizam-se de muitas joias Que eu gostei também São lindas Tem sempre algumas Tem sempre o símbolo da cobra Também a gente vai saber Que é muito fantástico Mas depois eu tenho certeza Que ela vai nos explicar E eu já adorei Obrigada, viu? Vai lá, você tá linda Maravilhosa Obrigada, obrigada Nós que agradecemos Parabéns Muito bom Tem mais uma? Vem cá, tem mais um figurino? Claro Hoje é só figurinos Típicos egípcios Eu já adorei Ó, fantástico também Incrível, muito legal Diferente do outro, Denilson Pra quem tá nos acompanhando Muito diferente Oi, eu sou a Anny Belen Anny Belen E esse traje é um traje egípcio-árabe Confessionado pela nossa mestra Noorzak Nossa, muito fantástico, hein? É um traje egípcio-árabe Lembra bastante mesmo Dá uma desfiladinha pessoal Pra poder ver Esse é o tradicional, né? Esse é o tradicional Vai lá, dá uma desfiladinha Pode vir Ó, lindo, hein? Ele tem alguns detalhes Diferentes de outros Assim, a gente que é mulher A gente observa mais Denilson não vai entender muito não Ele tá olhando em outras coisas A gente já consegue entender Um pouco mais Esse daqui Ele tem um diferencial Que é menos joias, né? É, tem bastante brilho Mas menos joias Mas é o tradicional mesmo Ah, entendi Muito bom, hein? Bacana Ele vem mesmo com um estilo Um pouco mais voltado mesmo Também um pouco Pra questão árabe, né? A dança do ventre É que aqueles outros trajes Já são o egípcio mesmo Os tradicionais Que lembra muito Os outros Me lembra muito Remete muito filmes Que a gente assiste E vê aqueles trajes Que são bem típicos mesmo Muito bom Adorei o seu também Lindo Fantástico Vai lá Fantástico Adorei ainda, Denilson Não, figurinos delas São fantásticos Maravilhosos A gente já tá cheio de perguntas Que eu sei Não, eu já tô aqui já Sabe aquele vão de interrogação Que vem aqui na cabeça Tom, tom, tom Já vários Muitos Mas eu adorei Agora vamos chamar Quem entende de tudo isso De todo esse assunto Ela vai vir aqui pra falar Depois Ah, depois que ela vai entrar Então vou chamar Cadê o velho Chico? Eu sei que ele tá aprontando por aí Ele tá se preparando ainda Ele ainda não vai entrar não Vem cá, velho Chico Ele não vai entrar agora? Se ele não puder entrar agora Vamos chamar as três Sim, eu vou chamar as três Vem as três novamente Vem aqui Vem aqui mais um pouco Falar da cultura Só pra gente poder Já fazer aqui Mais um remake De todo o traje Pode vir as três Pode vir as três Que já se apresentaram aqui Isso, só pra gente mostrar Mais uma vez Gente, vai deixar o internauta Mais curioso ainda Como a gente já tá Mais uma vez aqui Isso, pra todo mundo poder ver Vou ficar bem no meio aqui Porque foi uma por uma Agora é uma por vez, né? Abre aí, menino Uma do lado da outra Isso, ela pegou todo mundo bonitinho Legal, hein? Pedi pra elas darem Mais uma voltinha Aqui mesmo, ó Aqui mesmo Mais uma voltinha O pessoal de casa poder ver Conhecer um pouquinho do traje, ó Um bem diferenciado do outro, hein? Adorei Meninas, vocês estão lindas De parabéns Parabéns também pra professora Que tá ali, ó Só acompanhando Que eu sei que é a criadora Dos figurinos Que são fantásticos Uma pergunta pra vocês Uma curiosidade Aqui de vocês Puder responder Vou ficar muito contente Há muito tempo Que vocês Trabalham, assim No estilo De música egípcia De dança egípcia Da cultura egípcia Quem de vocês Quer responder? Eu faço Dois anos, né? Que eu Faço a dança Né? Que a dança Ela Pra mim foi muito importante Né? E eu conheço O candelabro, né? Que o candelabro O que significou muito O que significa luz Né? Que domina o caminho Mas a dança É uma arte Que me ajudou muito Impressionante Eu tô assim Olha cada detalhe Assim O candelabro Aqui Moça Aqui seria uma tiara Isso é uma tiara egípcia Representa o brilho E a luz da mulher E a alegria de viver Legal Essa aí O internauta Fica muito contente De saber Então a tiara Representa O brilho E a alegria Da mulher Porque ela é colorida E é toda Feitadinha É legal saber o significado Então olha Então a tiara tem um significado Ela representa o brilho E a alegria da mulher O significado Assim como o candelabro Tem o significado De iluminar o caminho A tiara Tem o significado De brilho O brilho da mulher Não é só um acessório Cada um tem um significado Importante Não é Só o seu Que não tem nenhum acessório Na cabeça né Não Simplesmente Só a roupa mesmo Pra deixar o ambiente Mais elegante Eu não sei se vocês Vão saber responder Mas eu vou perguntar Me fala uma coisa Pra cada estilo Que eu tô vendo aqui Eles são utilizados Em qual sentido né E qual tipo de evento Dentro da cultura Esse no caso Seria pra utilizar Pra algo mais formal Dentro da cultura Ou não Isso Tem um ano Que eu tô com a minha Professora E é a primeira vez Que eu tô vestindo Um look dela Que ela mesma preparou Pra cultura egípcia E o seu Então o meu Ele Eu uso muito assim Pra casamento né Que é o candelabro Pra festa de aniversário 15 anos Até mesmo Até mesmo Pra batizado Já foi usado Em candelabro Porque Como é fogo né Ilumina Caminho Aves caminho Vai iluminando Então ele Já usei muito Pra casamento Muito bom E uma pergunta Como você citou Aqui no caso Que você faz Festas Casamento Aniversário De 15 anos Contatos A gente pede Pra professora De vocês Ou pede Pra vocês Como funciona Alguma de vocês Filtra também O contato Pra poder Até de vocês Pode falar Pode falar Lazuli Venturini Né 99173 1577 Pedida Maria S.S.S. Santos Só Maria S.S. Santos Isso Pra localizar E você No Facebook No Facebook Instagram também É bem fácil Bem fácil E o dela Você tem Rede social Anny Belen No meu Facebook Anny Belen Anny Belen Anny Belen Você representa Belen do Pará Bem representado Muito bom Muito obrigado Viu meninas Vocês estão Mais uma vez De parabéns Estão lindas Mesmo Pedi pra vocês Saindo aqui Pelo cantinho O pessoal Vai acompanhando Mais uma por uma E você já vai vendo O figurino Que é bem bacana Ó Fantástico Muito bom Cadê o velho Chico Cadê Ele vai entrar agora Se não Vou deixar ele Daqui a pouquinho Pro próximo programa Dia 11 Já ele entra Aí ele não entra aqui Só pro dia 11 A gente vai ter agora A performance Da Nour É o Zaki Não é isso? Que vai vir aqui Um pouquinho conversar com a gente Falar muito mais Sobre a cultura Mas antes Você que está aí Nos acompanhando Só lembrando Você que quer fazer parte Aqui da nossa programação Mostrar o seu trabalho O seu investimento Aquilo que você faz de melhor Mas você quer expandir Pra que o Brasil inteiro conheça E saiba como que é A sua forma de trabalhar E o que o seu produto Pode oferecer É muito fácil É só ir lá Nas nossas redes sociais Denilson Sim Envolvidos Reconectados Envolvidos Reconectados Não Envolvidos Na TV Saudade Mas conectados Também É verdade Saudade Rádio conectado Mas assim Você vai lá Nas nossas redes sociais Que é Facebook Ou Instagram Envolvidos Na TV Nos procure Tem lá Sempre alguém 24 horas Mexendo nas nossas redes sociais Movimentando Já chama ali Que tem o pessoal da produção E você vai poder fazer parte Do nosso grupo aqui também Junto com a gente Do nosso time Onde vem crescendo E você cresce junto com a gente Mostrando o seu trabalho Pode ser o trabalho que você tiver Pode ser através de Uma padaria Porque não Sim Se você quer anunciar Até sua padaria Você que acabou de gravar Um CD Quer divulgar Você quer divulgar Sua loja Seu trabalho Não importa Se você quer divulgar Sua banca Até videoclipe Se você tem videoclipe E você quer divulgar Eu não estou aqui em São Paulo Mas você está em outro estado Só entrar em contato Que a gente divulga Da mesma forma Aqui na nossa programação Você pode estar no Doiapoque ou Chuí Aqui você está no lugar certo Não tem erro não Até em outro país Você consegue ter a transmissão Aqui através da Amaral TV Certo? Então procure lá Envolvidos na TV Facebook e Instagram Exatamente Muito bom Agora vamos chamar aqui A nossa convidada Hoje especial Que a gente já conheceu Um pouquinho da cultura Aqui através Dos figurinos Que são fantásticos Então vou chamar ela Que vem aqui hoje Para falar um pouco mais Da cultura egípcia Que é Nour Elzaki Depois ela vai até nos corrigir Se eu estiver falando o nome errado Nour Elzaki Isso Pode vir Seja bem vinda Nour Elzaki E aí E aí O que é isso? 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 Tem tecido? Tem tecido específico? O que é isso? 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 E o que é isso? 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 O que é isso?